O fogo é indispensável para espantar os predadores, os mosquitos e à noite para aquecer. A altura que o abrigo estará aí, se caso fizer muito frio de madrugada, dá para levar o fogo lá para debaixo do abrigo e aí aquece. A folha ainda está um pouco molhada, mas você já deve ter bastante cuidado em incêndio. E no verão, meu amigo, você tem que ter muito cuidado com o fogo, porque a chance de você incendiar uma floresta é real. Bom dia, pessoal. Rapaz, fez muito frio, viu? Muito frio mesmo. Se não tiver um abrigo aberto, faz muita diferença um abrigo fechado, viu? Na cama dá para dormir, mas você acorda várias vezes na noite com alguma parte doendo, adormecido. Ficou uma... tipo o fundo, eu fico me virando. Eu não gosto muito de dormir de tapa para cima assim. Não acostumei, eu fico de banda. Eu adormeço um lado, eu viro o outro. E não tem muito espaço também para você colocar... Não tem muito espaço também para você colocar os braços. Dá para dormir. Se você está cansado... Mas... Da próxima vez que for fazer um abrigo, fazer mais largo um pouco. Porque se você afunda no meio, fica muito ruim. Te deita, aí cansa e vira para o outro lado, adormece. Não tem muito espaço para colocar o braço. Mas eu quero priorizar ou gastar menos energia. Mas... Isso é sobrevivência. Então... Caça café da manhã. Um pezinho de flor de toalha caindo. Essa florzinha... É muito bom para caça. Certo é para você fazer algum tipo de isca, mas você também pode comer. E pelo jeito... Tem bicho comendo aqui. Aqui, olha. Você está vendo aqui, olha. Bem aqui, olha. Um animal pisou bem aqui. É um animal de casco. Olha. Você está vendo aqui, olha. Aqui, olha. Viu? E provavelmente... É viado. O viado gosta muito dessas flores. Está começando a cair agora. Você diz que está muito bom. Vou apresentar aí aqui. Tem alguma dessas flores que elas... São travosa. Mas não são mais gostosas. Essas são das duas. Então, tanto... Se você estiver perdido, você... Ao encontrar, você deve levar. Comer e levar. Experimente. O bicho mexeu aqui. O bicho mexeu aqui, eu estou vendo. É um lagarto. Lagarto pequeno. Você deve experimentar. Vem casa aqui com o cusco. Mas o fato é... Isso aqui ajuda uma pessoa. Na hora do aperreio... Pela comida. Estive perdido. Agora eu estou olhando... O cachorro do coco está acima do abrigo. E um coco descai na cabeça da pessoa. Dessa altura... É capaz de fazer um galho de sangue. Não tem bago ainda. Tem só água. Vê. Não é gostosa. Mas é água. Trava. Eu sei... Que tem... Uma espécie de palmito... Que ele trava. Eu acho que é dessa palmeira. Vou arrancar. Uma vez eu estava... Isolado na beira da Transamazônica. Na cidade. Lá próximo da divisa do Pará com... Com Amazonas. E eu fui comer um palmito desse. É desse. É dessa palmeirinha. Trava. Trava. Não dá para comer. Ele pode... Dá para a gente... Colocar um... Um pouco aqui para... Não molhar o abrigo que eu estava molhando. Mas para comer não dá não. Aqui próximo tem... Eu vi... Coquim de... De tucum seco. Se dentro tiver larvas... Ainda de que dá para mim comer... Dá também... Para me usar como uísque. Então eu vou dar uma olhada lá. Aqui dentro. Se tiver lava... Dá para mim... Fazer isca... Como também... Comer. Lava. E dá boa. Então isso aqui você pode comer... Crua. Como você pode comer também... Cozido. Frito. Ou pode usar como isca. Então... Aqui pertinho. Então... Eu já tenho proteína. Olha o tanto. Bem aqui. A uns... Dez metros aqui do abrigo. Deixa eu me apresentar. Escute o que eu vou falar. Eu sou de cima. Filho do domo de tudo. Cabra, rusco e marrinho. Bem difícil de domar. Já pisei cobra. Jarará. Eu acho que já está bom. Aqui para a taboca ser verde. Cozinha. A água dentro. E a taboca não queima. Porque ela é verde. Opa! Mas está quente. Aqui esmagar. Para misturar bem um com a outra. Mas rapaz, mas fica gostoso, viu? Fica gostoso mesmo. Muito gostoso. Tem o açúcar. Do cajá. Tem os nutrientes. E com certeza Tem muitas proteínas e nutrientes Que vai ajudar o seu corpo Tanto a se manter vivo Como também tem A água que você transformou Em chá, vitamina e nutriente Isso é sobrevivência Café da manhã Agora eu vou ver O que filmou aqui Rapaz Filmei um viado Na verdade dois Rapaz Bem que eu desconfiei Que tinha animal comendo aqui Na verdade É um viado É uma viada mãe E um viado E o seu filho Seu filho ainda está pintado Rapaz Você vê Ela sentiu O meu cheiro E ela voltou Rapaz, e agora o dilema Se eu faço Uma armadilha aqui Para pegar Esse animal Agora o dilema Não sei se eu faço Uma armadilha Porque em um caso Que a pessoa esteja De fato Precisando do alimento Não se tem dúvida Mas Eu estou fazendo um desafio Eu não estou De fato perdido O meu dilema É se eu faço Uma armadilha Para pegar Essa viada mãe Eu não sei Se esse viado Esse pequeno Ele sobrevive Mas eu vou fazer aqui Uma armadilha de laço Eu acredito Que eu pego Esse viado Neste caso Eu irei usar Um dos meus cordões Mas eu vou passar No barro Tanto para tirar Tanto o cheiro Como a cor Que é para ele Não sentir Aí já está armada A armadilha Fiz o mínimo De movimento possível A câmera está aí A armadilha Está lá debaixo Que ele se pula O cordãozinho Que dispara É muito transparente Ele não vê Eu cobri de folha Lá o laço E o disparador Está longe Não fiz nenhum movimento Aqui Então acredito Que se ele passar Ele fica E tudo será registrado Pela câmera Depois de você Fazer abrigo Encontrar Ainda que seja Pequenas porções De proteína Você precisa Investir Agora Em fazer armadilha Porque assim sendo Você cria Uma situação real De produzir Uma porção maior De proteína O modelo de dispara Muito simples Engatado ali Daquele gatilho Para ele pegar A isca lá A isca Você pode colocar Fruto O que você tiver Grilo Lava Lá você encontra Nas taboca Você encontra Grilo por aí Então está feito Duas armadilhas As duas armadilhas Você faz menos De uma hora Muito prático Só um detalhe Essa Como você está vendo Essa taboca aqui Tem Esses ganchos Ponta cabeça Que é para Segurar a taboca Que é para imprensar Seja que eu for Meter o pescoço Aí Vai ficar Olha aí Aqui essa fenda Está vendo aí Aí Todo rato Ele gosta de entrar Em algum buraco Então ele vai entrar aqui Vai levar Essa lei para lá Daqui vai sair Eu acredito Que isso funciona Aí eu gastei Umas duas horas Para fazer Todas essas armadilhas Mas aí tem armadilha Para todo lado Aí tem armadilha Para pássaro Aí tem armadilha Para rato Eu coloquei Esses cordão Eu coloquei Esses cordões Porque Eu tinha eles Em minha bolsa Mas você pode Fazer eles Só usando O cipó Como aqui tem Muito recurso Eu vou Estar fazendo Mais armadilha Vou fazer Uma arapuca Coloca aqui Na proximidade Do Do abrigo É muito Rápido Para fazer Uma arapuca Dessa Eu acho que Gasta menos de Meia hora Para estar assim Armada É Apenas o segundo dia Meio dia E eu terminei Já sentindo Minhas carnes Tremendo Então agora É descansar E ir comendo Tudo que Se encontrar Que possa ir Trazendo alguma Energia Como Os Gonguinho As lávulas Do coquinho Palmito E esperar chegar Encontrar o animal Maior Então Essas armadilhas Das quais Estou mostrando Para vocês São armadilhas Simples de fazer Gasta pouca Energia E você fazendo Várias Cada dia Faz uma Duas Conforme A sua força Vai permitindo Você vai Prolongando Os dias Você consegue A proteína Recompanha A energia Faz mais Uma armadilha Sempre dando Preferências A armadilha Gasta pouca Energia E assim Você vai Rompendo Até Você ser Encontrado Ou mesmo Você Tomar a decisão Você se fortalecer Para continuar A jornada Estou chegando Aqui na Embaúba Ver se ela De fato Me deu água Rapaz Não deu água Não Tem um mistério Nessa Embaúba Que eu ainda Não descobri Porque Olha Pera aí Tem água Pera aí É porque Até para cá Tem Opa Tem água Ah Aqui está Tinha descido Para lá Como eu fiz O buraco Para trás Não encheu Mas deu Dá quase Dois litros De água Estava com sede Viu Pelo menos Duas vezes Por dia Eu vim aqui Bebendo água À vontade Eu vou Ajeitando O resto Com a taboca Então a Embaúba É uma das alternativas Na hora de você Conseguir Sobreviver É Em uma mata Que não tem água Estou aí Aqui no telhão Estou abastecido